Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está falando o Guilherme da F1 Notícias. No vídeo de hoje vamos trazer notícias sobre o Enzo Fittipaldi na Fórmula 2. Como todos nós já sabemos, a Fórmula 2 já iniciou seus testes de pré-temporada no Grande Prêmio do Bahrein, sendo que a Fórmula 1 começa somente semana que vem. E para você que quer saber todas as notícias da Fórmula 2 e Fórmula 1 já desde os testes de pré-temporada, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de as notificações e deixando o like aí embaixo. E já vai anotando no seu calendário. A temporada de 2023 da Fórmula 2 será aberta entre os dias 3 e 5 de março. E bom, Enzo Fittipaldi, hoje que está correndo pela Carlin, a equipe da Red Bull, completou 143 voltas no circuito do Bahrein. Uma quilometragem importante para o desenvolvimento do carro, visando a disputa da temporada e também da primeira etapa do campeonato marcado no Grande Prêmio do Bahrein. Enzo Fittipaldi foi entrevistado logo após o encerramento dos testes da pré-temporada. Abre aspas para Enzo Fittipaldi. Fiquei muito satisfeito com o ritmo que apresentamos hoje e em todas as sessões de treinos nesta pré-temporada. É muito difícil avaliar o desempenho de todos os carros, pois nunca sabemos as condições de combustíveis, pneu e etc. Mas saio daqui do Bahrein com uma certeza de que vamos ter uma grande temporada de 2023. Tivemos um ótimo entrosamento com todos na equipe e estou muito confiante para um bom resultado já nesta primeira etapa em março e também nesta pista. Diz Enzo Fittipaldi. Eu, Guilherme, acredito demais no Enzo Fittipaldi, pois em 2022 ele correu com uma equipe muito fraca e conseguiu extrair o máximo daquele carro e criou uma grande visão e real multimarco da Red Bull. E Enzo Fittipaldi, eu acho que ele e entre Drogovic, Enzo Fittipaldi tem mais chance de entrar na Alfa Tauri do que Felipe Drogovic na Aston Martin. Essa é a minha opinião e eu torço demais pelos dois pilotos brasileiros no grid da Fórmula 1. E me diz vocês da F1 Notícias o que vocês acharam do vídeo hoje. Deixe sua opinião nos comentários, estou respondendo todo mundo que vem comentando no vídeo e se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima.